O nome de Jesus Aquela pra quem você põe nós aqui, sim Talvez Oi gente, tudo bem? Oi gente, estão ouvindo? Minha voz está legível? Gente, vamos entrando, vamos entrando Porque hoje eu vou ter o prazer A honra de trazer uma convidada Maravilhosa, pra quem não sabe Estou falando aqui de Tolê Tolê Toledo, Itapema É o que eu ia falar, Toledo é só pra dar um clube Estou falando de Itapema, da meia praia Olha, vocês podem dar esse visual Estou aqui, olha Ai gente Vocês estão passados com essa espuma Da montila, né Espuma com montila hoje, diretamente Aqui, aqui é isso Né gente Então estou aqui Itapema, Itapema Quem não conhece, procura no Google Estou aqui em Itapema Oi, esse menino What's your name? Aqui estou na casa Ah gente, eu estou tão nervosa nessa banheira Na casa do Juliano, arrasou E da dona menina ali Dona Sônia Dona Sônia Juliano e Dona Sônia Que cederam esse apartamento maravilhoso Pra me fazer minha espuma com montila hoje Que eu tenho uma convidada muito especial A qual eu sou fã Eu conheço ela desde quando ela começou Acho que não sei Acho que foi a segunda novela Então eu quero dizer que é uma honra convidá-la De participar aqui Fazer essa live Gente, chama todo mundo Porque quem vai entrar agora É babado e confusão Todas as pessoas que eu recebi Foram maravilhosas E eu tive um prazer de conversar com todas essas pessoas A quais eu entrevistei Mesmo quando eu fazia em casa E quando eu comecei a fazer com live Que foi com o meu maravilhoso Thiago Abravanel E hoje eu vou ter a honra O prazer de trazer ela Que é mãe Casada Mãe de dois filhos De um casal João e Maria Eu quero Vamos ver se ela já está, gente Aí eu estou tão molhada Como vocês vão conseguir Coloca ali Que é a maravilhosa Talentosa Qual eu sou fã Que é Thais Araújo Embaixo Aqui onde está o seisinho Não, aqui 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 Agora põe lá o nome dela Vamos ver se ela já está por aí T.A. Ai, gente Estou um pouco nervosa Ainda não Ainda ela não está Qualquer coisinha A gente manda Thais Assim que você já estiver Na live Dá um alô Enquanto isso Eu quero dizer, gente Que não deixem De me acompanhar De me seguir No meu canal Olha, o neto Está por aí Eu vejo pelas cores Dos corações Quero agradecer Essa minha vinda A Florianópolis Eu gravei Cozinha com Montila Que eu estou invadindo As casas Que foi na casa Do meu amigo Aldenir Quero agradecer Ao Beto Que eu também gravei O Wellington É o Wellington, né? Olha lá E quero agradecer Ele que me patrocinou Que me trouxe aqui Pro sul de Minas A louca Pro sul Que foi o Patrick Gente A gente tem que ser Sempre agradecido As pessoas Que fazem parte Da nossa vida E eu tenho que agradecer Muito a vocês A toda a equipe A Nena Que está sempre junto A todas as pessoas Que fazem parte Da minha vida Que fazem parte Agora eu estou fazendo Esse canal Que é Um dia meu canal Vai Uma live Que é espuma Com Montila Um dia vai É Uma cozinha Com Montila E outro dia Vai o que tiver Né, gente? Vamos ver Ai, Thaís Será que ela já está aí? Vamos lá Vamos ver Se a Thaís já está aí Presente Ai, gente Eu tenho que estar seguindo ela Né, gente? Eu estou, né? Pelo amor de Deus Ai, Silvestre Não vai dar esse Essa gafe Ainda não Né, né, né Então é isso, gente Olha, lembrando A todos vocês Que Esse ano Essa questão Dessa pandemia Dessa loucura Que a gente está vivendo Nós estamos que Nós temos que Nos se reinventar Eu Como eu falei Eu fui uma das primeiras Assim Eu Uma, não A minha arte A minha profissão De show De teatro As coisas A qual eu faço Foi uma das primeiras A Como fala? Uma das primeiras A pararem E provavelmente Será uma das lutas Últimas A voltarem Então a gente Fica nessa questão Então a gente Está se reinventando Eu tenho feito Não tenho vergonha Porque elas falam Elas descem a língua Eu tenho vendido Rifa Eu tenho amigos Maravilhosos Que tem Me presenteado Com brindes Com prendas Até parece que é festa junina Tenho feito sorteios Então é isso Gente Tenho caixa postal Quem quiser mandar coisa Para ajudar Eu me ajudo Eu ajudo pessoas Que fazem parte Dessa minha vida Que são artistas Maravilhosos Então Eu quero dizer Que é sempre Agradecimento Alan Oliver Está aí Gente Eu não vou enxergar Todo mundo Porque eu estou Sem óculos Eu já vou fazer 28 anos de idade Eu tenho 33 de carreira Mas eu vim Um pouquinho antes Para saber como era A coisa aqui No mundo de vocês Entendeu? Estou aqui Ai gente Nessa cidade Vamos lá ver Ai menina Taís Pelo amor de Maria Será que já entrou? Só um minutinho É só escrever Viu? Ah sim Olha gente Eu quero dizer Que essa entrevista Que eu estou fazendo Hoje Eu tenho que ser Agradecida A ela Que é uma Pessoa maravilhosa Uma puta Atriz Um talento Que foi Isabel Filartes A qual eu também Fiz uma live Na espuma com Montila Com ela E Com ela Eu peguei Ela E a Dona Sô Que é a mãe Da Isabel Fez toda essa ponte Para tentar Conversar Falar com a Taís Que a gente sabe Que é uma pessoa Que voltou A gravar novela Amor de mãe E a gente sabe A correria Porque não é só Amor de mãe Que ela faz Ela faz muitas coisas É uma mulher Tadíssima Tem o seu Seus dois filhos Então é muita Coisa Para poder Para poder A Taís Parece que já Entrou Vamos lá Ver se Taís Já entrou Ai Ali lá em cima Tá Nossa senhora Parece que Taís Araújo Já está presente Na live Itapema Meia praia Vamos lá Ela está chegando Nossa Ai Fui fechar a janela E me machuquei E você está Nele Porta Taís Fica Não É que eu fui Fechar É que eu fui Fechar a porta Aqui Que a minha filha Se acabou de entrar E me machuquei Ai Ai Eu estava assim Entendeu Ah não Porque as pessoas Estavam assim Você está Torta Ou a Taís Que está Torta Mas o importante É que a gente Está aqui Pera aí Que eu estou Que eu estou muito Na tua cara Deixa eu chegar Para trás Aqui Ai vai cair Caruzamba Pronto Está com a internet Em dia Né Taís Olha A internet A internet Daqui de onde eu estou Não é muito boa Não Vai se embora Não Está tudo tranquilo Tranquilo Uma pessoa vitória Está no puxado Porque a gente Pode Está no puxado Taís mulher Ô Senhor Olha Eu quero dizer Que é uma honra Estou aqui Taís Com o nome sujo Essa quarentena Só sujou Meu nome Mentira É sério Ou está zoando Estou sério Taís Essa quarentena Sujou Meu nome Faz seis meses Que eu estou Sem trabalhar Eu estou falando Aqui de Eu não estou Em São Paulo Taís Eu também Não estou No Rio Hoje Não Você está Em Brasília Deus A minha irmã Mora lá Não Adoraria estar Com a minha irmã E com os meus Afilhados Não Eu estou na serra Ah tá Eu estou Eu estou aqui Em Itabuna Itapenma Onde é? Próximo Florianópolis Ai que bom Santa Catarina Que bom né Porque você vai Você saiu de casa Você foi Respirar Um ar Fazia seis meses Moleque Eu estava Sem nada E aí comecei A sair mesmo Eu me cuido Eu estou uma pessoa Eu tenho 28 anos De idade E 33 de carreira É que eu senti Um pouquinho antes Para ver como era o Brasil E resolveu ficar aqui? Resolvi Porque eu não nasci No Brasil também Não sei se você sabe Não Não sei Não Eu nasci na Alemanha Num dia de blackout E aí acabei Ficando por aqui Viu mulher Olha Mas deixa eu parar De falar de mim Porque assim Estou muito feliz Eu quero dizer O quanto Eu sou fã Dessa pessoa Eu conheço você Acho que de 17 Para 18 anos Que eu Taís Não tem roteiro Não tem texto A gente vai conversando Coisa que eu lembro Eu falo Eu já estou com a idade Meia avançada E eu queria perguntar Já começar Primeiro É um prazer É uma honra Muito obrigado De coração Quando eu falei Que a Isabel Eu fiz Que a Isabel Eu falei Ai eu adoraria Falar com a Thaís Mas a gente já sabe Né mulher Você é uma mulher Que também trabalha Muito Uma correria E a Dona Sônia Fez toda a ponte Muito obrigada De coração Beijo a Sônia Beijo o Bel Você Todas as vezes Que você me encontrou Você sempre foi maravilhosa Você sempre foi assim Uma simpatia Você Eu não tenho palavras Eu não vou ficar Sendo verbo aqui Senão a gente fica até tarde Mas eu queria já começar A te fazer uma pergunta Eu pensei Que a primeira novela A qual você fez A manchete Tinha sido Chica da Silva Não E me falaram Que você fez Tocaia Grande Isso é verdade? É Eu fiz Tocaia Grande Antes É Tocaia Grande Foi uma novela Exatamente antes Da Chica da Silva E Mas era A do Tocaia Grande Era uma novela Baseada num livro Do Jorge Amado Chamada Tocaia Grande E quem escrevia Era o Walter George Dush Era a Thelma A Duca Rachid Que escreve hoje Com a Thelma Acho que Que foi quem escreveu O Joia Rara Quem escreveu O Cordão Encantado Sabe? Essa dupla De autoras Maravilhosas A Duca Rachid Já escreveu Essa primeira novela Que eu fiz Quando eu tinha 16 anos Que era Tocaia Grande E Noventa e cinco Eu acho que foi Eu sou péssima De data, tá? Eu também sou ruim Mas eu sou boa na matemática Eu tenho 41 Tu é boa na matemática Eu sou péssima Eu tenho 41 Eu tinha 16 para 17 Foi noventa e cinco Eu trabalho com Búzios E eu li antes Eu vi que foi noventa e cinco Então, noventa e cinco Ou seja Eu tava falando agora Com a Roberta Rodrigues No telefone Ou seja Quando eu cheguei Quando você chegou Aqui era tudo mato Né, Silvete? Só tinha mato Quando a gente chegou Era tipo Lá na manchete, cara Era muito diferente De como De como é Hoje na Globo A maneira de se trabalhar Não, era outra coisa A pessoa não tá alinhada Pessoa Eu sou péssima Eu sou uma pessoa, Thais? Que eu tenho curso De data, filografia, mulher Você sabe o que que é? Sei, claro que eu sei E aí Mas você trabalha Desde cedo também, né, Silvete? Desde Desde os meus oito anos Comecei na noite Aos oito anos Tô há 33 Mas eu trabalhei Durante quatro anos De funcionária pública Concursada Aí quando eu vi Que o arco é, Thais Eu sempre fui boêmia Sempre gostei da noite Quando eu vi Que tava entrando Eu juntei e falei Ah, vou tentar E tô aí há 33 anos Então acho que deu certo E aí como foi fazer? Porque você tava 17 pra 18 Quando você fez Chica da Silva Que foi um grande sucesso Na manchete Como foi? Fala um pouco pra nós Olha, Chica da Silva Foi uma novela Muito transformadora Pra mim, né? Silvete Mas eu só consigo ver Tudo que ela me trouxe Eu só consegui ver Anos depois Porque na época Era uma roda viva Era um trabalho sem parar Um trabalho insano Pra uma menina De 17 pra 18 anos Sim Em que eu tava no auge Da minha adolescência Enquanto as minhas amigas saíam Iam pra boate Faziam isso Tinha virado maior de idade Eu tava acordando Às quatro da manhã Pra ir trabalhar Numa novela Que durou mais de um ano Ou quase um ano São 265 capítulos Foi uma novela longíssima Muito longa Então na época Eu nem sei Eu nem sabia O que eu tava fazendo Na realidade Mas Eu tava na juventude Que nem você disse Amigas suas Dessa idade Tava indo Começar a sair Namorar Barzinhos Balada Então você ali ralando Quatro horas da manhã Acordando Pra ir gravar Eu só pensava Silvete Que o menino Que eu gostava na época Era evangélico E eu ia ter que ser Na pelada E aí ele não ia me querer Não deu outra Perdi o boy Perdi o boy evangélico E a sua mãe Dona Mercedes Ia falar Dona Sônia Dona Sônia é da Isabel É na época Porque teve aquelas cenas Que você apareceu A sua mãe precisou assinar Alguma coisa Teve autorização Então A minha mãe não me emancipou Ela tinha maior medo De mim e minha mãe De me emancipar Mesmo com 18 Com 17 Para fazer 18 Ela não Ela se recusou A me emancipar Ela tinha muito medo Acho que não tinha medo Só de mim não Acho que ela tinha medo De tudo Era um meio Que ela não conhecia Ninguém da minha família Não é uma família De artistas Então o que eles tinham De imagem Da vida artística É o que as pessoas Que quando não trabalham Na vida artística Tem Né? Que é uma vida De oba-oba E é o contrário É uma vida De muito trabalho É uma vida De muita relação Pô, você já fez série Dentro da rede Você é uma artista Que tá aí há 33 anos Trabalhando Te respeito demais Silvete Tá aí há 33 anos Já teve a chance De fazer televisão também Além dos seus shows E você sabe A relação que é Dentro de uma televisão Não é o oba-oba Não é o surubão Não é o surubão Não é Eu lembro uma vez A gente rala A imagem que a mamãe Eu perguntei pra você Eu tava indo gravar Uma participação Em Toma Lá da Cá Encontrei você Você tava com o cabelo Todo pra cima Com creme Eu não lembro Qual novela Que você tava fazendo Na época na Globo E aí você me Encontrou ali Na Globo Aí você falou Ah, eu tô indo almoçar Comer Eu fui sentar Tava você E acho que o seu Maquiador Cabeleireiro E eu falei Tá isso Como você consegue Decorar tudo isso Moleque Eu sou fraquíssima É muito texto E ainda mais você Ter feito Chica da Silva Que foi quase um ano É muito texto As pessoas pensam Que não Que é só olhar Não, cara Não, cara O trabalho O trabalho não acaba Quando você vai pra casa O trabalho de um ator Quando você vai pra casa Você tem que pra casa Trabalhar Porque você tem cenas No dia seguinte Não é que eu resolva As cenas Quando eu chego no estúdio Não é que eu bato o cartão Passa o meu cartão Na catraca E aí eu vou estudar Não Se eu tenho 20, 30, 40 Cenas 10, 15 Eu tenho que chegar Com tudo isso Estudado antes Eu vou estudar isso onde? Em casa Então o nosso trabalho Ele não Ele não Começa Quando eu passo Na catraca Do Projac Entendeu? É muito antes Muito antes Tem que ter uma preparação E ainda mais hoje Você Tudo bem Que você O seu marido Lázaro Também é artista Mas assim Vocês tem duas crianças Eu não sei Se você é aquela mãe Que você põe pra deitar Você dá comida Você Porque tem tudo isso As pessoas Ah, ela é atriz Ela não Porque tem aquela que é Mas gosta Também tem a casa dela Tem os filhos A Maria João Menina Eu vou te falar E nessa pandemia Assim A gente tá com um trabalho Intenso com eles Hoje eu falei assim Eu falei Eu repeti uma frase Da mamãe Eu falei brincando assim Eu falei Não vejo a hora Que essas crianças cresçam Aí uma amiga minha Fale Ah, você vai sentir falta Aí eu falei Porque você não teve filho Na pandemia Filho pequeno Tinha essa pequena pandemia Seus filhos estão Tudo com 18 anos Brincando Outra coisa Outra realidade É A gente tá numa convivência Cara Excessiva Com as crianças Não é que a gente Esteja cansada As crianças também Não aguentam mais ficar Só com a gente Sim Porque A gente Nessa pandemia Tem a vida deles Estudir escola De passear E pra criança Qual a idade que eles estão? Ele tá com nove E ela tá com cinco Então E aquela máxima mesmo Criança gosta de criança Silvete Criança não gosta De quando vem de adulto Entendeu? Verdade E é uma face É uma idade Que eles querem sair Querem brincar Querem estar com os amiguinhos É complicado Nessa época Dessa pandemia Mulher Fora a mulher do Yakult Eu tô Eu tô vendendo Ah, eu tô vendendo Ah, eu tô vendendo Ah, eu tô vendendo Com a mulher do Cosmético Com a mulher da Mamitex Com o menino do bairro A louca A vida de vocês A vida de vocês Artistas Eu sou artista Mas eu sou contratada De uma emissora Robusta Que tem Uma base Que conseguiu Manter a gente Recebendo E tal Mas eu Tenho muitos amigos Que não têm Essa vida Que vivem realmente Das suas peças Dos seus shows Dos seus Vou te falar uma coisa Que eu não vou mentir Eu tive Fazendo uma Uma live Com a Sabina Sato E aí eu falei Ela falou O que tá fazendo Eu falei Mulher Eu tô tentando Pagar Porque as pessoas Pensem que a gente Não continua As dívidas Continuam chegando Então Eu tô muito Não tenho vergonha Nenhuma Sou uma artista De 33 anos Mas Há seis meses Sem trabalhar Sem ganhar nada Você tem que tentar E aí eu ganhei Brindes de amigos meus Eu tô vendendo rifa Eu tenho meu livro Sabina Sato Até na época Comprou um livro Pra ajudar Ela falou Silvete Isso não é vergonha Nenhuma Eu não tô Eu tô tentando Sobreviver Entendeu? Vocês estão fazendo Show Porque agora O que tá acontecendo Com o teatro Por exemplo Tem muitas Tem algumas plataformas E até algumas marcas Que estão patrocinando Pra que os espetáculos Aconteçam Sim Isso tá acontecendo Com o teatro Assim Eles chamaram a gente Pra fazer o topo da montanha Já algumas marcas Que poderia muito Acontecer Com os shows de vocês Você faz o seu show Passa na plataforma E tem Essa Sei lá Uma marca Anuncia Sabe? Isso É que a gente Ativa Da noite A gente tem um pouquinho Mais de dificuldade De conseguir algumas coisas Né, Thaís? Por isso que a gente Tenta As pessoas acham Eu Ah, Silvete Consegui Com a chapa Como é que é o nome Da palavra? Consolidada Não sei Qualquer coisa Seja a palavra Não conhece Procura no Google Acha que a gente Já tá Ah, tem três anos Trabalhou Não Mas assim É muito mais A gente rala muito A mesma forma Que você questionou Acordar quatro horas A gente também Tipo assim Essa tive a época Que eu trabalhei Novos shows Numa noite Saia de uma boate Pra outra Saia de uma Pra outra Então a noite Mudou muito A noite mudou muito Então As pessoas comentam Ah, mas ela aguardou Ela Não A gente tem Enquanto a gente trabalha Enquanto a gente Lógico A gente Não tem Seu pezinho de meia Mas Tudo vai saindo E se não entra Aí a coisa fica difícil Entendeu? Difícil não, Silvete Fica impossível Vai viver de quê? Se o seu trabalho Não está sendo possível De você realizar Eu já tive pessoas Falar assim pra mim Taís Ah, mas o dono Daquela boate Que você trabalha É rico Tá, ele tem dinheiro Mas as pessoas Não sabem Não tem a noção Que um dia fechado De uma casa noturna Como de bares Ou de Um dia É um prejuízo enorme Porque eles tem água Tem luz Tem aluguel Tem funcionário Enquanto eles estão Trabalhando Tudo bem Estão ganhando A coisa flui Mas e quando A pessoa não tem isso? Entendeu? É complicado É uma bola de neve É uma bola de neve Mais uma bola de neve Vai lá E deixa eu ver Se eu vou acertar Eu não sei Aí você saiu De Chica da Silva Você foi pra Globo A sua primeira novela Foi A Cor do Pecado Na Globo? Não Não E A Cor do Pecado Eu fiz Sete anos depois Quando eu estava na Globo A primeira novela Sete anos depois Depois A primeira novela Que eu fiz na Globo Foi Anjo Mal Olha que doida Olha eu tô tão doida Eu tô tão doida Mulher Olha eu nem tô com uma ideia De outra avançada Era Anjo Mal Que eu ia falar Nossa Segunda Anjo Mal Anjo Mal Que você fez A Cor do Pecado Foi lá na frente Em 2004 Foi Anjo Mal Primeiro É E aí depois Aí depois eu fiz Muitas E E da Cor do Pecado Fui sete anos depois Que eu vi Aí como era o nome Do menino Que faz o seu filho Na Cor do Pecado É o Serginho Malheiros Menino Aquele menino Tanto tamanho Olha Ah menino Eu vi Eu tô seguindo ele Como ele tá lindo Como ele tá lindo Era pequenininho Quando eu trouxe uma Vá lá pra você Com o livro do arte E E E Thaís Você Teve seu primeiro filho Em Em Pai Ele tá com Com onze Com nove Né Ele tem nove Ele tem nove Muito alto E Você Lógico Quando teve ele Você já Tava trabalhando Que é uma loucura Né Essa coisa de 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 ser mãe De tá continuando Trabalhando Jô nove Maria Cinco Porque você Nossa Teve o tempo De que você teve Que fica Mas deve ser uma loucura Né Você continuar Tá trabalhando Ter criança Continuar vivendo Sua vida Porque sua vida Não para Silvete É muito doido Assim Se tem uma coisa boa Nessa pandemia Foi poder ficar De fato Próxima aos meus filhos Sabe Que é muito bom Porque a gente sempre Trabalhou muito Tanto eu quanto o Lázaro E E A gente Tá tendo oportunidade De ficar esses meses Grudado Pros nossos filhos Assim Isso eu acho Que vai ser um ganho Que a gente vai ter Porque quando isso acabar A gente vai voltar A trabalhar E é capaz Que a gente volte A trabalhar No mesmo ritmo Sabe Mas o que a gente Conquistou com eles A gente não vai perder Entendeu É muito importante Essa conquista É Mas é difícil Mas ao mesmo tempo Ter dois filhos E trabalhar no nosso ritmo Porque assim O nosso trabalho Ele além de Me fazer muito feliz Me contemplar muito Me alimentar muito Meu trabalho É muito fundamental Assim na minha vida Acaba que o meu trabalho Não é pra mim só É pros meus filhos também Então quando eu fico Num momento Assim eu falo Cara também é pra eles Também é um legado Pra eles Sabe Quando você tem filho Você deixa Um caminho meio que desvia Assim Dos seus sonhos E os seus sonhos Viram Viram Os sonhos deles Sabe De transformar o mundo Para eles Que seja melhor Para eles A gente deixa De olhar Só pra gente E eu como artista Eu tenho muito desejo De que os meus filhos Tenham Cara Uma vida Mais maneira Sabe Um país Mais legal É Um país Mais justo Mais honesto E aí A gente não para De trabalhar Pra isso também Além do que De Pô Pra que eles possam Estudar onde eles quiserem Do jeito que eles quiserem Que a gente possa pagar Os estudos Sabe Assim Sei lá Vai que o meu filho Meu filho é uma criança Graças a Deus Que pode sonhar Vai se ele fala assim Eu quero Estudar Numa Sei lá MIT Numa faculdade Dessa de tecnologia Fora do Brasil Um cara que adora matemática Eu vou trabalhar Para que ele possa Virar o profissional Que ele Que ele queira Sabe A gente tem Filhos Do mundo Você depois De que eles Crescem Você tem que deixar Se ele quiser Seguir a carreira De vocês Se ele quiser Seguir outra carreira Entendeu Então a gente tem que Que mostrar o mundo Porque É Eu já tive contatos Falando com Alguns artistas Alguns Pessoas que tem filho Também Fala Ah Silvete Não é incentivo Se quiserem Que nem Seguir minha carreira Ótimo Se quiserem Ah Eu vou ser médico Vou ser Não sei É deixar eles livres Para o mundo Escolher o que Você tem que Instruir Ensinar Fazer estudar Entendeu? Ai Silvete O que eu não quero ter Mesmo É filho frustrado Melhor Por favor É É isso assim É Filho Eu não quero Nem o meu filho Nem minha filha Eu quero que eles Sejam Que eles sigam O que der Prazer A eles Eu vi você falar Isso até numa Eu vi você falar Isso até numa live Com a Isabel Que você queria Que os seus filhos Fossem Sabe Não Fossem frustrados Foi essa palavra Mesmo que você usou Eu vi uma live Que você falou Com a Isabel Thaís Você é uma mulher De muitas facetas Você é atriz Cantora Eu ia falar Escritura Cantora não Cantora é mentira Cantora é mentira Eu sou nada Cantora é mentira Não Mas você dá O truque Depois a gente Fala E como foi fazer É Elfus Soares No 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 cinema No cinema Você fez Foi com o André Gonçalves Não Que fez Garrincha Foi O André Fez o Garrincha Cara Foi incrível Esse papel Eu sou muito fã Da Elza E a história Da Elza É uma história Que me emociona Muito É uma história Cara É um roteiro pronto E com muitos conflitos Muitas quedas Muitas glórias A gente quando pega A vida da Elza É quase inacreditável Que ela esteja aí Ainda firme Desse jeito Cantando desse jeito Fazendo sucesso Desse jeito Porque É uma vida De tanta dor De tantas quedas Mas também De tantas glórias Que é linda demais Fiquei muito envolvida Com a vida da Elza E eu fiz no cinema E o André Fazia o Garrincha Sim Também é uma história Que é uma história Muito interessante Um momento muito interessante No Brasil Também E eu tenho muito desejo De contar a vida da Elza Queria fazer um filme Da vida da Elza Ou uma série Da vida da Elza Eu tenho muito Muita vontade Eu acho que ela não Ela merece Vamos jogar pro universo Que a coisa vem Vamos Otávio Como foi a sua primeira Protagonista Você foi a primeira negra A ser protagonista Numa novela Na Globo? Na Globo, sim Na Globo, sim Antes de mim Teve a Dona Ruth de Souza Dona Ruth de Souza Muitos anos antes Mas não foi na Globo Eu tô aqui finíssimo Eu tô aqui finíssimo Eu tô aqui finíssimo Eu tô aqui finíssimo Na Globo, né? Na Globo, né? Na Globo, né? Na Globo, né? Na Sônia, ó Olha, Isabel tá aí Vindo a gente Isabel, um beijo, mulher Isabel, que eu vou Beijo, beijo de a Sônia Vou tá invadindo E o prêmio cheio Tá aí fora dele Foi em que ano? Ih, se eu vejo Eu sou péssima de ano Mas tem poucos anos Deve ter sido Deve ter sido Dois anos atrás Três anos atrás O prêmio Shell Foi indicada Pelo Topo da Montanha Você viu essa peça? A minha com o Lázaro? Ai, mulher Não fala isso Olha Vocês estiveram em São Paulo Ali no Paicambu Qual é o nome do teatro? Na FAAP Na FAAP Eu nunca Tá aí A temporada Que vocês ficaram lá em São Paulo Eu não consegui Porque eu tava viajando Todo final de semana Graças a Deus Porque a gente Às vezes tem vontade Eu sou uma pessoa Que assim Eu adoro em estreia Porque assim Se por Eu vou te dar o truque Taís Se por acaso Você quer ir assistir Uma estreia de um musical De um teatro Seu nome não tá na lista Mas você é um pouco conhecida Você vai lá Você se enturma Com as pessoas Quando você chega lá A pessoa fala Silvete Você tá aqui Você já pegou seu convite Eu falei Ai não Eu fiquei conversando E a pessoa vai lá Eu sou dessa Que eu vou em tudo Tá aí Bem arrumada Bem chamada Eu vou Belíssima Eu vou Belíssima Eu vou Meu melhor modelo Porque assim Teve uma estreia Do Miguel Falabella Que teve De um musical E eu não tinha Porque eu sempre ganho Porque eu sou uma pessoa Viajada Eu sou uma pessoa chique Uma pessoa fina E eu não tinha sido convidada Falei Não acredito que eu não vou Meu amor Fui durinha com uma amiga Porque eu não vou sozinha Porque se eu passar vexame Vai ter alguém do meu lado Aí eu cheguei lá Aí já tem aquele povo Tira de um ponto Fazendo Ai porra Ela deve ser conhecida Aí vem aquelas meninas Que dá Silvete Você pegou seu convite Ou ainda não Porque E aí pá Consegui o convite Entrei Fiquei durinha Pra ver lá O musical Não lembro E assim E na época Que vocês fizeram E uma vez Eu estava Acho que em Curitiba Vocês chegaram a fazer lá? Curitiba A gente fez Curitiba sim A gente fez o Guairão Eu acho que foi em Curitiba Que eu estava Eu ia fazer um stand-up Lá Só que o horário Era diferente Só que também Depois não sei o que aconteceu E eu não consegui ver Taís E todos os amigos meus Que viram em São Paulo E alguns outros Falam que E Tatué Que a gente sabe O sucesso que vocês fizeram Voltaram Não é isso? A gente na verdade A gente não vai parar Essa peça Silvete A gente tinha agora A minha novela Acabaria em maio E a gente tinha Uma outra turnê Grande pra fazer Que foi suspensa Por tudo que a gente está vivendo Mas a gente não Não vai parar Não A gente vai A gente vai continuar Você vai ter a chance de ver A gente vai voltar A gente vai ir pra São Paulo A gente vai fazer Já tem um trabalho Em qualquer cozinha Agora a gente está com contato Eu não conseguia Não Eu adoro Taís Eu amo Eu vou em tudo Eu sou uma pessoa A gente fez Quase o Brasil inteiro A gente fez várias capitais Eu queria fazer o interior agora Queria fazer as periferias Eu acho que essa peça Ela tem uma vida Muito longa ainda E eu tenho muito prazer Em fazê-la Eu e o Lázaro Você perguntou No prêmio Shell Então Essa peça me deu A indicação De melhor atriz Ao prêmio Shell Eu não ganhei Quem ganhou Foi a Maria Luísa Mendonça Na noite Mas pra mim Foi como se eu tivesse Ganhado Não Só a indicação De um prêmio desse Eu confesso Que quando eu vi lá A Maria Luísa Ela é muito minha amiga A Maria Luísa Mendonça É uma atriz Que eu respeito demais Respeito muito Que eu acho uma super atriz Uma atrizona Sim Na hora que anunciou O meu nome Do lado da Maria Luísa Tinha uma outra atriz Concorrendo também Que era uma atriz Que eu fui respeito Mas enfim Quando passou ali O meu nome Que eu vi as pessoas Aplaudindo Silvete Eu juro O meu coração Veio na boca Eu imagino Eu falei Olha Não preciso levar Esse prêmio pra casa Porque pra mim O prêmio é isso aqui Sabe É a indicação E esse reconhecimento Assim Da classe Também É tão bom Porque do público A gente tinha Assim Só que quando a gente Faz televisão Muita televisão Os outros meios Tendem Eu sou uma atriz Por mais que eu tenha Começado a fazer teatro Eu fiz muito mais televisão Do que eu fiz teatro Então você receber O respeito Do público Da classe teatral Também Foi muito Eu fiquei muito orgulhosa Sabe Muito orgulhosa O reconhecimento É a melhor coisa Reconhecimento E o tema Silvete O tema Que a gente está falando Porque não era Uma peça Que diz muito Respeito Ao que eu acredito Sabe Então tem tudo isso Também É o orgulho De cara Porque não era eu Como atriz Entendeu É também O reconhecimento Enquanto atriz Da classe teatral Foi incrível Legal Só que ali Aquilo eu não construí Sozinha Eu tive o Lázaro Me dirigindo Eu tinha um iluminador Que era incrível A gente tinha Uma segurinista Enfim Todo mundo ali Quando uma atriz É uma equipe Nunca é uma pessoa só É uma equipe Aquilo é aquelas pessoas Ah, eu sou talentosa Eu sou estrela Não, ninguém Ninguém sozinho Todo mundo tem Um conjunto De pessoas Que participam Eu, Thais Araújo Não sei se você sabe Eu tenho vários Títulos de beleza Eu fiz Miss Brasil Games Cidade Miss São Paulo Miss Universo Bonequinha do Café Eu participei sozinha E peguei em 35º lugar Mulher Eu sou importante Que eu tenho título Mas é gostoso Sua indicação E você saber Que você fez Um trabalho maravilhoso Um trabalho Que você se dedicou Que você se entregou Isso é a melhor coisa É 2017 Personalidade Afro-influente Conte tudo disso Para a gente Ah, é do MyPads Aquele que foi lá De Nova York Você está falando É Esse é um prêmio Que é super Bonito Assim Que é um prêmio Que tem o reconhecimento Da ONU É um prêmio Que acontece em Nova York E é um prêmio Que envolve Pessoas negras Do mundo todo Antes dos 40 anos Eu não ganharia mais nada Agora que eu já estou fazendo 42 Mas antes dos 40 Eu ganhei esse prêmio E foi muito interessante Assim Porque era muito legal Ter contato com outras pessoas Que também pensam Os seus países E a condição do negro Nos seus países E como trabalham Trabalham para melhorar É interessante Assim Você conhecer os pensamentos De outras pessoas De outras realidades Diferentes das nossas E esse prêmio Foi isso A melhor coisa Que ele me deu Assim Sem desmerecer Em hipótese alguma Era legal Foi ótimo Para Nova York Na ONU E na Universidade de Colúmbia Falar Foi tudo incrível Tá Não desmereço nada Mas eu acho que O melhor de tudo isso Foi conhecer pessoas De outras partes do mundo Da diáspora Assim É E E trocar ideias com elas Acho que isso Foi o Grande prêmio Desse prêmio Você é uma pessoa Viajada Mas você ainda Continua tendo medo De avião Eu uma vez Não sei se é verdade Isso que eu vi Que você Eu é assim Eu já andei muito de avião Eu não tenho medo Mas tem aquela turbulência Que me deixa doida Eu fico louca Eu se eu pegasse Um ônibus Eu preferia Viu mulher Mas se fosse Eu também Eu também Eu também Eu não tenho o menor problema Pegar o ônibus Já vai dormindo Chega em São Paulo Chega em São Paulo De dia Pega meia noite Chega lá Seis horas da manhã O negócio Se tivesse esse tempo Né Que às vezes não tem Eu tenho que trabalhar No mesmo dia Tenho que ir pra São Paulo No mesmo dia Eu prefiro Minha vez ônibus e avião Nem se compara Nem se compara O que eu tenho medo Agora Por exemplo Das estradas à noite Eu já fui muito mais De ônibus Pra São Paulo Do que eu vou hoje Porque eu gosto De viajar de noite De ônibus Porque eu gosto De ir dormindo E eu tenho medo Da estrada à noite Acho que depois Que eu envelheci Eu fiquei cheia de medo Sabe Um dos medos Não é tanta coisa Que a gente vê Né A gente vê Tanta coisa Eu não dirijo À noite na estrada Eu vou confiar em alguém Que eu nem sei Que tá dirigindo Um motorista Tudo bem que é um profissional Mas é capaz De eu ir assim E não descansar E olhando a estrada De nervosa Que eu fico Mas Eu adorava Antes ir Dormir E chegava lá Eu tenho pavor Avião Eu acho Avião Assim eu não tenho pavor A turbulência Que me deixa Ai Eu já peguei Cada uma Eu também Já peguei cada uma Agora Eu tenho uma coisa Que eu tenho tanto medo De avião Que sabe o que acontece Comigo Eu entro e durmo Imediatamente Eu acho que é de medo Eu entro e Apago Em avião Eu se eu conseguisse Eu queria ser assim Mas se não Não consigo Taís Quando a gente conversou Pro telefone Eu lembro que você falou Ah Silvete Eu lembro que a primeira vez Você chegou E vê um show meu Uma boate Que ia ficar lá No Ibirapuera Chamava Mad Queen Que foi quando você tava fazendo Ainda Chica da Silva Muitos anos Né mulher Gente que já tá com 28 29 A vida passa Eu já tô com essa Viana Davis Dente Essa pronúncia Né Como é essa Essa exalta Conheceu pessoalmente Na verdade Assim Não é uma amizade Eu sou fã Ela foi muito querida Comigo E foi Essa história é boa De contar Silvete foi assim Eu vi que a Viola Me seguia Nas redes sociais E aí eu acreditei Aí eu mandei Uma mensagem Pra ela No direct Falando Oi Que legal Que você me segue Eu sou muito sua fã Quando você vier O meu país Eu gostaria muito De te receber Se você vier ao Brasil Tal Lançar alguma coisa Ela falou Ah Então A mesma coisa Quando você Vier aqui Me dá um toque Porque eu quero te receber Quero conversar com você Aí né Aí Vaiola Eu já tô chamando de Vaiola Aí Vaiola Aí né Silvete É Eu falei Ah gente Até parece Aí eu fui Pra Los Angeles Trabalhar E aí Eu tava lá E o amigo meu Falou assim E aí Mandou mensagem Pra Vaiola Mandou mensagem E eu morri de rir Eu falei Claro que não Né gente Eu sabia Que ela tava gravando A última temporada Do How to get away With murder Da série dela E eu falei Claro que não A mulher tá trabalhando Tá louco Aí Ele falou Manda Eu mandei Menina Não é que ela respondeu Na hora Eu não acreditei Eu não acreditei Na verdade Quem respondeu Foi o Anton Um cara que trabalha com ela Que é um cara muito legal Ele falou Oi Thaís Aqui é o Anton Que eu tô falando É A Vaiola Tá gravando O How to get away With murder Mas ela pode tomar Um café com você Que horas você poderia Você quase caiu dura Menina Eu quase morri Aí eu falei Eu posso amanhã Eu posso amanhã Dez horas da manhã Aí ele falou Eu passo pra te pegar Aí eu achei Que era o que? Trote Eu falei Não vou entrar no carro Desse cara Sei lá que cara é esse Vai que não é a Vaiola nada Que esse negócio de rede social Vai saber Eu virei E falei assim Precisa não amigo Eu tenho um carro Eu tenho um motorista Me dá um endereço Ele me deu um endereço E eu fui Quando eu cheguei Toquei a campainha Quando eu cheguei Que eu desci do carro O Anton Tava na porta Me esperando Tocou a campainha Abre o marido dela O Julius Que é o dono Que é junto com ela Com ela sócio lá na Juvis A produtora dele Que fazem esses filmes O Julius é ator também Mas hoje ele trabalha Mais na produtora E ele abriu Ele falou Vem, entra Quando eu vi Tava ela atrás Oi, tudo bem? Vem cá Vamos tomar uma água Sei o quê Me recebeu A gente ficou lá Conversando E aí eles falaram Antes Ela tem meia hora Para conversar com você É E aí A gente ficou Uma hora e meia Conversando Ela foi absolutamente Gentil Querida Incrível A gente conversou Sobre muitas coisas Interessantes Sobre carreira Sobre filho Sobre maternidade Sobre maternidade Trabalho Sim Ah, sobre coisas E aí Silvete Eu vou te falar Ela deu uma aula Lá na minha cara Porque Quando a gente vai imaginar Que uma atriz de Hollywood Que já ganhou Emmy, Oscar Tony Ela já ganhou tudo Eu acho Se eu não me engano Ela ganhou inclusive Tony pelo Fences Pela peça que ela fez Com Denzel Washington E depois virou filme Eu acho que ela já ganhou Os três Se eu não me engano Os três maiores prêmios Posso estar enganada Quando você acha Que uma mulher dessa Vai te receber Na sua casa Eu não achei Que ela fosse me receber Na casa dela A gente às vezes Ela me recebeu Ela ia me chamar Pra um café na esquina Entendeu? Sim Ela abriu a porta Da casa dela, cara E aí É a aula de humildade De humildade E de irmandade Entre mulheres Entre mulheres negras Que é do tipo Vem cá, irmã Senta aqui comigo Você é atriz Eu também sou atriz Vamos conversar No final E eu louca pra tirar uma foto Nossa Ela foi incrível, cara Ela foi incrível E eu louca pra tirar uma foto E fiquei com vergonha De pedir pra tirar foto Com ela Porque eu falei Gente, eu não vou tirar foto Eu não vou pedir pra tirar foto E aí Eu acho que ela sabia Porque ela sabe O tamanho dela, né Então ela foi O mais legal ainda Ela falou Vamos tirar uma foto? Amor, eu saquei No telefone na hora Eu falei Claro Ai, menina Isso é tão bom Nossa Mas mesmo tendo tirado a foto Eu não postei, cara Porque eu fiquei com vergonha Porque eu falei Não vou Porque eu não queria Que ela achasse Que de alguma maneira Estivesse me aproveitando Daquele momento Entendeu? Então eu Eu não postei E aí Ela me deu Uma outra aula Sabe o que ela fez? Mandou mensagem Ela falou Você gosta dessa foto? Qual que você gosta mais? Posso postar? Olha que elegância, Silvete Não A gente A gente A gente Quando se depara Com uma pessoa Com a qual a gente É fã E é tudo isso Que você falou dela E que tem essa atitude A gente fala É uma pessoa Igual a nós Entendeu? Isso é legal Esse carinho Esse respeito É Tipo Sabe Você achou Que era um cafezinho Uma mulher Bila corta Na casa dela Não é Essas coisas Que a gente guarda Para a vida Para a vida Eu sou muito fã dela Sim, sou fã como atriz Porque ela é gigante Como atriz Mas eu sou muito fã Dela Enquanto Mulher Assim, sabe? Nossa senhora Foi aula atrás de aula Aquele encontro ali Do que Do que é um artista De verdade Sabe, Silvete? Porque a gente A gente quer Contar história Simplesmente Não é porque ela ganhou Oscar isso e aquilo E Emmys e Tonys Que ela vai Que ela vai Me tratar Porque eu sou uma atriz Brasileira Como menor Entendeu? Isabel Vai dar comida Para os filhos Mulher Isabel Durinha É cheio de filhos Gente Isabel cheio de filhos Três filhos É, vai O Taís Eu lembro também De vocês Já foi lá Em 89 Não sei se você Se recorda Eu lembro Que foi até O aniversário Da revista Raça Que você saiu Uma vez Não sei se foi A única vez Na escola De samba Dendê Tá vindo a Matilde Você também Tava com 17 Para os filhos Você é quase Você desfilou lá Foi muito Eu tava Tava tendo Uma peça Da revista Raça Você ainda Sai de carnaval Você curte carnaval Ainda? Não? Como é? Silvete Eu amo carnaval Eu sou a maluca Do carnaval E eu gosto De carnaval De avenida Eu gosto Da escola De samba Ontem Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui No sul No apartamento Que só essa Essa Isso Nossa banheira É minha kitnet Então assim Aí eu tô com um amigo É o Hélito Que ele também é de Salvador E aí eles estavam falando Ai, vem passar o carnaval No Rio de Salvador Tá isso Nada contra Ivete Maravilhosa Claudanei Todas Mas eu gosto De carnaval De sambódromo Eu sou assim Eu amo sambódromo também Mas eu gosto De carnaval De Salvador Eu fiquei 10 anos Sabe o que eu fazia? Olha o que eu fazia Quando eu era jovem Eu passava O carnaval No Rio E na terça-feira De carnaval É Não, sabe? Segunda Segunda Eu virava a noite Na avenida E pegava O primeiro voo De terça Para Salvador E pegava O final De carnaval De Salvador Passei 10 anos Fazendo isso 10 anos Taís Não consigo Não consigo Mulher Eu sou fraca Com a multidão Mulher Eu às vezes Eu vejo As pessoas falam Ah, mas você faz show Não, eu tô lá no palco Nada contra Mas assim Essa coisa De estar no multidão E descer Eu nunca Eu teria até vontade Não, Isabel Isabel falando Quando eu era jovem É, Bel Hoje eu não tenho Energia Não tem nem energia Para virar noite Gente Vocês que trabalham Na noite Têm que bater palma Porque eu não tenho Gente Eu não tenho Eu só virar uma noite Eu tô lá Tô já fazendo meu chacinho E indo descansar a pele Posta Apresentadora Taís Como foi isso Na sua vida Que agora você Tá dando nome Renome Sobrenome Ah, eu gosto Eu gosto muito Lá no Popstar Eu tenho o maior prazer Em fazer o Popstar Pra mim É É uma delícia Fazer É Uma delícia Estar naquele palco Ali com aquele microfone E ir numa Cara E numa condição Também Que não é um lugar Confortável Porque é muito difícil De fazer É muito difícil De fazer ao vivo Mas ao mesmo tempo Me dá um prazer gigante Porque é um desafio E os meus amigos Também que estão ali Concorrendo Também estão numa situação Que não é confortável Pra eles Então o lugar A gente se encontra De vulnerabilidade Tanto deles Quanto o meu É Eu não vou mentir Eu não assisti muito Assim Eu comecei a ver Mais agora desse Até por causa Que também Ela fez A Nani Que é minha amiga Que foi maravilhoso Ai me senti Eu adoro cantar Taís Eu às vezes fico No meu apartamento Em casa Eu ligo meu karaokê Amor Eu sou uma pessoa Que eu canto Eu danço Eu tenho E por que você não vai participar Um ano com a gente Esse ano não vai ter Mas vai que tem um ano que vem Tá Vamos tentar mulher Qualquer coisa Um dia Taísa Eu sou totalmente Eu tenho Eu tenho Que nem a gente Estava questionando De forma Eu sou fã Incondicional De Miguel Falabella E a primeira vez Que eu conheci Miguel Falabella Também foi nessa boate A qual eu te conheci Que chamava Mad Queen Que era um castelinho E aí a boate Voltada Pessoal E o Miguel Tá ali O Miguel Tá ali Eu me tremendo toda E o povo chama ele Eu falei Não, 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 não Mas aí ele ouviu E ele subiu no palco Aí ele falou pra mim Silvete Subiu no palco Começou fritar Aquela coisa toda Aí ele falou assim Eu vou fazer uma novela Você não gostaria De participar Aí eu tô nada Boba Eu falei Gostaria Mas jamais, né E aí Nisso na época Saia em jornal Gui Aquela coisa toda Papapá Me liga Liguei Não Segunda vez Eu estava em Portugal Ele estava fazendo Uma peça Com a Cláudia Raia Ringue de arroz Confete de arroz No ringue para dois E aí ele falou Silvete Você fica até quando? Eu fui pra ver A peça dele Meu vô Eu estava na Itália Meu vô atrasou Pra Portugal Não vi Mas fiquei durinha Na porta do teatro Lá em Portugal E ele falou Você vai Quanto no Brasil? Eu falei Vou amanhã, Miguel Ele falou Me liga Que eu quero falar com você Encontrei Num bar Que eu fazia show Em São Paulo Isabel Filartes E a mãe dela E fala assim A dona Sônia Fala Ai Silvete Eu falei Isabel O Miguel falou Pra me ligar pra ele Que não sei o que Aí ela falou Você tem o telefone Eu falei Que tenho Ele me deu o telefone Da casa dele Aquela época Que a gente tinha telefone Em casa Que todo mundo se falava Aí ela falou Silvete liga Ela ligou pra ele Deixou um recado Na caixa Olha como é coisa antiga Aí ele falou Silvete me liga Daqui uma semana Liguei Passou dois meses A novela já tava no ar Aí ele me ligou Falou Pô Silvete Agora você foi me ligar? E a última vez Acho que era a terceira novela Que ele fez Eu tava Na minha escola de samba O carro a qual eu ia sair Quebrou E eu cheguei no meu apartamento Arrasada Quando eu olho no meu celular Uma mensagem perdida Do Miguel Falabella Eu acho que eu sou Tão fã dele Mas eu tinha medo De chegar Uma coisa que já me perguntaram Ah, se nunca Eu falei nunca Mas eu fiz recentemente Musical Fim da Vida de Cartola Uma participação Que foi maravilhosa Mas uma novela Não sei se eu conseguiria Mas uma participação Você fez uma novela Não fez? Você não fez? Foi uma série Ou uma novela com ele? Eu fiz uma série com ele No Pé na Cova No Toma lá da cá Entendeu? O Miguel sempre foi maravilhoso Mas eu sempre tive muito medo Eu sou muito Sabe? Às vezes Sabe aquela coisa De não achar que você Ah, eu sou muito medrosa Mas agora Até que Agora O professor não está me convidando Eu também sou Aquela história da Viola Que eu te contei O que é? Medo A gente fica com vergonha A gente acha que de repente Não vai ser bem recebida A gente acha que de repente Está no lugar errado Ou a gente acha Que não é capaz De fazer aquilo E de repente A gente precisa acreditar na gente Né, Silvete? Basicamente Precisa Eu precisava mais Eu já tive Eu já tive lugares Que eu cheguei Diretores Pessoas maravilhosas Que eu não sabia nem quem eram Me conheci Eu falei Não, minha Você sabe quem eu sou? Ela Sim E ela é gostosa Por isso que a gente não é ninguém Que as pessoas pensam Porque nós somos artistas Da noite Eu comecei na noite gay Continuo Mas eu abri meu leque Eu fui para o stand-up Eu comecei a viajar Com o meu stand-up Com a minha peça Então eu fiz muitas coisas Então a gente acha que Ah, com quem é conhecido Porque você não faz televisão Mas nós somos artistas também Mas isso não vem ao caso Falando em artista Dona Therese Araújo A novela voltou a gravar? Volta quando, mulher? A gente voltou a gravar já Tá gravando a todo vapor Mas eu acho que a novela Só vai ao ar o ano que vem Pelo menos foi isso que eu li na imprensa Gente, eu não sei ainda também E como tá assim? A gente tá gravando devagar Mudou muito Por causa dessa loucura? Ah, mudou tudo, né? O protocolo é super justo É um protocolo Ele não é fácil de seguir Porque ele é bem restrito São muito menos pessoas no set A gente não se vê A gente não se toca A gente faz tudo sozinha E entra E tem o locker Ele coloca as suas coisas Higieniza tudo E tá usando a roupa higienizada Você se veste Higieniza de novo Higienização em cima de higienização Quando entra Não pode ficar junto Ah, enfim É um protocolo Mas é um protocolo Posso falar, Silvete? Que ele não é fácil Mas ele faz com que a gente Se sinta bastante seguro Pra trabalhar Sim, lógico Eu acho que essa é a importância A importância é a segurança E o protocolo deixa a gente Com muita segurança Eu me senti segura Trabalhando, sabia? E a série, Thaís Vai ter a próxima temporada? Aruanas vai? Que você Ate tudo Vai ter a próxima temporada sim Eu não sei quando começa a gravar Mas deve ser Depois da novela Sim, que legal Fora o âmbito Deu um beijo na boca Alguém perguntou E o beijo na boca da novela Vai ter beijo na boca, gente Mas pra ter beijo na boca A gente precisa ficar confinado Aí tem todos os temas de confinamento A série da Globo que você fazia Ai, perdi o nome da personagem Do Lázaro Você e o Lázaro Gente Mister Brau, Michelle Mister Brau também volta Porque eu sei Ai, era muito furo Não Não Quer dizer A gente nunca sabe, né? Sim Eu Adoraria que voltasse Porque eu amo fazer Amo fazer Mister Brau Amo Eu adoraria que voltasse De verdade Mas É Não sei Acho que não está nos planos Da Globo Mas Mas também assim Acho que a gente pode procurar também A Geo Lázaro Eu vou escrever pra Globo Eu sou uma pessoa Que eu tenho curso de datilografia Vou pegar minha máquina Vou Tagaraga 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 E vou pegar a Globo Por favor Volte Que era maravilhoso Eu adoraria Eu adoraria fazer Era muito bom Fazer aquilo Era muito bom Parece que É Acho que era divertido Era uma coisa que Ah, eu não sei Era Era muito bom Era muito bom Era Bom, eu adorava Brincar de popstar Eu brincava de estrela Sim Né E foi ali que eu vi Sabe o que? Que se eu tivesse talento Pra ser uma grande artista Da música Eu jamais Eu não seria Porque eu não tenho vocação Pra ser Ah, é? Vocação é uma coisa importante Né Assim Você que trabalha na noite Tem que ter vocação Pra trabalhar na noite Verdade Porque não é fácil Eu falo porque Tem Tem voca Qual Às vezes eu terminava Três horas da manhã Último show E As pessoas já tinham bebido Já queriam dançar Já estavam Aí entra aquele viadão De não sei quantos metros O pessoal fala Olha, Silvio Mas as pessoas sempre me respeitaram Então, assim Até Pessoas que fazem stand-up Porque no stand-up Você vai A pessoa vai ali Pra ver o stand-up É mais cedo À nove horas As pessoas estão sentadinhas Na boate não Tá todo mundo dançando Já bebeu Três horas da manhã Para A música E entra eu lá Mas é É muito tempo É respeito Então Você tem que ter Um certo time Porque É complicado Tem que ter aquele jogo De cintura Realmente eu sou modelo Maniquinho Eu canto Danço Represento Elas entram na minha onda Eu entro na onda delas Elas gritam comigo Eu grito com elas Se eu tivesse talento Pra cantar Cara Eu não teria a menor vocação Porque assim Eu acho A coisa de dormir tarde É difícil pra mim É Eu durmo muito cedo É A coisa dos ensaios Do show Eu fico ensaiando teatro Mas ensaiar show Eu acho chato Eu não consigo É A coisa da coreografia De cantar Dançar Eu gosto de ver A Beyoncé Eu não gosto de ser Vou te falar uma coisa Brincando assim Falar a Michelle A Michelle é a Beyoncé A gente brincar Falar Mas ser a Beyoncé É difícil pra caramba Eu vou te falar uma coisa Você falou Eu Quando eu fiz o musical Eu fiz Você não Chegou O Lázaro Acho que chegou a ver Não sei você O musical Cartola Eu Foi assim Foram 3 mil 5 mil inscritos 3 mil selecionados Até chegar Nos 18 17 personagens E eu fui durinha Fazer esse teste Eu fui a primeira Passada em Cartola Fui escrito por É a Tuxa Shell Dirigido por Roberto Lázio Quando ele falou Que eu era a primeira A passar no teste Que eu ia fazer Cartola Eu quase caí dura Aí ele falou Só que não tem personagem Aí Em Tuxa Shell Escreveu um personagem Pra mim Aí Quando começou A primeira semana Seis horas de ensaio Taís A morte De segunda A sexta Eu Me boate Tem hora que eu chego Atrasado Porque eu saio de novo Pra lá Não Era aqueles horários Certinho Quando começou O musical Todo dia Tinha que passar tudo Aí no último dia Que nós vivemos Aqui no Teatro Eu tinha achado Cláudia Raia Foi assistir Com o Jarbas E ela falou Silvete É uma disciplina Eu falei Eu quase desisti Taís Quase desisti É difícil Mas musical Também é outra coisa Que eu acho Que eu não teria vocação Porque aquilo assim Você tem que chegar Não sei quantas horas antes Aí você tem aula Três horas Aí você tem aula de voz Aí você tem não sei o que Aí quando acaba tudo Eu já ia ter vontade de ir embora Eu falei Ih, já acabei Não Não É cansativo Mas eu acredito É um ensaio de teatro Pra mim Cara É uma dor Eu sofro ensaiando Primeiro que você tá ali Naquele processo de descoberta Então pra mim É sempre muito difícil Não é fácil descobrir personagem Não é fácil fazer personagem Então eu saio dos ensaios Sempre exausta e frustrada Talvez por isso Eu não goste tanto de ensaiar Porque pra mim Não é fácil É eu Eu sempre trabalhei Sempre trabalhei com improviso Quando tem esse negócio De muito ensaio Tanto é que eu te falei Uma vez Mas muito tempo atrás Eu morro de medo De decorar Eu fico Eu consigo decorar Quando é teatro Quando eu tô passando Nos ensaios Eu não sou aquela pessoa Que eu fico lendo O texto Leio Mas eu não consigo Tem gente que Já foi Não, eu tenho que ser Na hora que tá fazendo As marcações Mulher Eu sou fraquíssima Olha aí Eu tô nervosa Louca Mas eu não consigo Cara, o processo de ensaio Pra mim é muito doloroso É muito difícil Não é fácil pra mim Não é fácil mesmo Eu já chego me tremendo Eu choro em todos os ensaios Porque eu acho Que eu não consigo ir Aonde eu tenho que ir Aí quando estreia É outra dor Aí depois que estreia Eu vou te falar Eu vou Acalmando Porque Que aí eu acho Que é uma conquista Por dia, sabe? Você vai conquistando Vai conquistando Vai conquistando No palco Porque é isso Peça de teatro A personagem nunca tá pronta Nunca tá pronta Eu faço o topo da montanha Tem cinco anos Se fala Ainda tem coisa Pra você descobrir Eu falo Tem Personagem não tá pronta Aí termina A peça Se falar Ainda poderia ter colocado Aquilo, né? Mas Thaís Quando você toma a sua água E você vai fazer O meu chão Que é do meu livro Olha Eu vou te mandar Uma com a hora Que eu tiver Te ver Vou autografar pra você É o que tem pra hoje Escrito por Ricardo Gamba Eu tô na quinta tiragem Porque é nessa questão De Aqui fala A trajetória da minha vida De 30 anos de carreira E as pessoas Eu tô ruim na leitura Mas eu falo Tem foto Tem retrato Entendeu? Pessoa que não se vale Eu quero Eu quero Na Paula Rocha Finíssima Então assim Eu vou Tipo assim Então assim Nessa questão da quarentena Eu Acabei fazendo A quarta tiragem Já acabou E aí eu pedi Mulher Porque o que tá Me ajudando também Não vou mentir Então é isso Thaís Eu quero Porque daqui a pouco A gente tem que terminar Porque você tem que Estar janta com os filhos Eu queria Me fala mais do livro Me fala mais do livro Você vai indo pra quinta tiragem? Que isso Olha minha amorinha Eu falo Thaís As pessoas que queiram Adquirir meu livro Eu sou muito freta Eu sou muito rápida A pessoa me manda Entra no meu direct Deixa Silvete Como adquirir seu livro Aí eu falo Eu posso contar A pessoa manda 60 reais No livro A faça do correio Eu mando pra qualquer lugar do Brasil Mas é Eu mesmo que vendo Thaís Não tá em livraria nenhuma Eu quando vou pras boates Eu ponho 10, 15 no bolso A pessoa Silvete Dá um beijo Ó meu livro Silvete Tira uma foto Ó meu livro Eu mesmo vendo E nessa quarentena Thaís Eu tenho vendido muito Graças a Deus Vou te passar um direct Quando acabar essa conversa aqui Ai Thaís Ajuda Como tá o Brasil Eu quero Antes de terminar Aqui te agradecer Eu vou te falar Thaís Eu já fiz com pessoas maravilhosas Agradeço a todos Que Você Eu não sei se você vai ligar Todas as vezes Uma vez A última vez Acho que Na última vez Que eu te encontrei Você tava no aeroporto Lá de Santos De Santos Dumont Eu acho que foi no Rio Foi no Rio Que a gente se encontrou E você tava indo pra Brasília No aniversário da sua irmã Tava com o cabelo todo cheio de creme E aí depois chegou a Marisa Orce Nós ficamos lá conversando Tava seu pai Seus filhos Você falou Ai tô indo pro aniversário Da minha irmã em Brasília E uma última Antes aqui em São Paulo Foi uma vez Que nós nos encontramos Em Congonhas E aí depois chegou Gente O nome dele Deu um branco Quem? Chegou pra gente? Aí nós vamos Pra ver lá em cima Você que pegou Você fez a fina Gente Ele acabou de fazer A novela que a Nani fazia Que ele fazia o padre Deu um branco No nome dele A novela que a Nani fazia A novela do gato Que ele fazia o padre Esse é o padre Gente Ayrton Graça Ayrton Ai amo Amo Ayrton Amo Amo Aí nós vamos Tomar um café Lá em cima Com dois E você sempre foi maravilhosa Porque assim Tinha muito medo Eu quando eu falei Assim pra Isabel Ai Isabel Eu já tive coisinhas Com ela Fizemos teste junto No musical Passamos Mas não teve na época Que era A cor púrpura Então assim Eu falei Ah Isabel Eu queria Mas eu Porque assim Eu sei Do seu talento Do seu trabalho Da sua vida Dessa loucura De ser mãe De ser artista De viver nesse país A qual nós vivemos Mas todas as pessoas Que passaram Que fizeram a espuma Como um tira comigo Eu sempre tive vontade Porque Eu sou noveleira Eu amo novela Eu sou fã E você Porque assim As pessoas Às vezes conhecem O artista Mas conhecem Um pouquinho Da pessoa Eu não sou Amiga Mas eu tenho carinho Eu tenho respeito E todas as vezes Que você me encontrou Você foi assim De uma simpatia Então isso fez Que eu ficasse Muito mais fã Não só da pessoa Thaís atriz Como da Thaís pessoa Então Para mim Eu estava Querendo muito Mas demorou Sem tempo Para tentar ter coragem E você foi maravilhosa Com a dona Sônia Que a mãe Falou que poderia passar Que poderia entrar em contato Então eu quero te agradecer Eu estou muito Muito feliz Acho que até a chapa Deu uma trochada Teve as palavras Que não saíram As perguntas Porque eu não tenho nada escrito Thaís Eu fui conversando A chapa de uma trochada Maravilhosa Então eu vou fazer Popstar Já joguei Para o universo Renda Determina Para o universo Agora Determina Para o universo Também Que vai ter Popstar O ano que vem Se Deus Você tem que ter Para poder fazer Sim Eu já joguei Nos blues Eu sou uma pessoa Sensitiva Entendeu Então eu Eu preciso dizer Assim Eu tenho muita Uma profunda Admiração Por você Muito obrigado Desde que eu te vi Naquela boate ali Que eu tinha 18 anos Na Mad Queen Na Mad Queen E que eu fui para lá Porque falaram assim Cara Tem uma artista Que faz A Chica da Silva Ela faz um número Que é a Chica da Silva É um sucesso Você precisa ver E aí a minha mãe Falou Vamos ver Vamos ver Onde é que é Eu fui com a minha mãe Me levou Fui eu e minha mãe A gente foi assistir você E lá Eu vi uma atriz Assim Uma atriz Uma artista Tão potente Aquela boate Estava lotada De gente E era um sucesso Absurdo Seu show gigantesco E é isso que você falou Cara É uma artista da noite Trabalha da noite Faz 33 anos Pô Merece Todo o respeito Sabe Da gente Enquanto público As pessoas que não conhecem Seus shows Que não conhecem Os shows Que vocês E as meninas todas Fazem pelo Brasil São tão divertidos E tão importantes Porque Agora então Que a gente está discutindo Muito Identidade Gênero Gênero A gente está Discutindo tanta coisa Vocês sempre tiveram Presente Fazendo seus shows No momento Em que vocês Nem era Que essa história Nem era discutida Não era discutida Era só tida como Engraçada E marginalizada Sabe Sim E isso tem Muita importância Assim Aquilo que eu falei No início Quando você chegou Para fazer show Isso aqui Era tudo mato Uma das pioneiras Sabe Que com coragem Encarou Os palcos Do Brasil inteiro E até fora do Brasil Igual você falou Então Tem que ser respeitada Tem que ser respeitada Tem que ser enaltecida Tem que ser respeitada Tem que ser aplaudida E eu tenho muito Orgulho da artista Que você é Muito obrigada Muito obrigada Mesmo Um grande beijo A sua mãe A toda a minha sede Seu marido Lázaro João Maria E foi o momento Que vai ficar Marcado Na minha história Essa pandemia Teve o lado ruim Teve Que é a perda De várias pessoas Tudo isso que aconteceu Mas eu falo Taís Que teve coisas boas Para mim Nessa pandemia Eu conheci pessoas Maravilhosas Que entraram em contato Pessoas que foram Maravilhosas Com mim Como pessoa Então Teve o lado ruim Mas teve o lado Muito bom também Eu quero agradecer Depois eu vou ver Como a gente faz E te mandar meu livro Tem alguém pedindo aqui Que a próxima live sua Seja com a Cacau Protage Com a Cacau Que vocês vão se divertir A Cacau é maravilhosa Eu estou tudo assim Eu só conheço Conheço ela, Taís Mas assim Mas não Nunca me apresentaram Nunca Nunca vi Mas seria uma honra Tudo eu estou fazendo assim De ponte A Sônia A Sônia A Sônia fez Com a Dona Sônia Fez com você É o que eu chamo de Sônia Fez com você Aí você faz comigo A Cacau está aqui na live Chama ela Ela está aqui Nossa senhora Olha só um minutinho Que eu fico um pouquinho Constrangida Ah, mas eu estou com Olha, Taís Eu não estou dando close Para você Só esse anel Esse brinco Daria para comprar Oito kitnet Em Ipanema Mas quem tiver Quinze reais Leva o conjunto todo Cacau Já está sendo feito Convite Cacau Entra no meu direct Silvete Montilo Eu entro no seu A gente vai 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 ficar Não é hoje não Cacau Ela falou que está fora de casa É hoje não Amor E eu não sei bater Nesse celular Meu novo Gente Só um minutinho Porque se eu tombar Sai Como que é? Aqui, aqui? Aí, foi Você bateu aí? Eu não Deixa eu bater aqui Não, vai você Porque eu não sei Daqui depois você me passa Por direto Bati Mas faz uma cara Para de falar E faz uma cara Aí, pronto Aí você me passa Tá bom Deixa a sua live Vai ficar gravada Para a eternidade Vai estar no meu canal Do Orkut Porque eu tenho Orkut ainda Muito obrigado Fica com Deus Amém E por prazer Você também Fica com Deus Beijo Beijo Obrigado Tchau Tchau Gente Vocês estão passadas Eu e Thaís Araújo Olha Que felicidade Quero muito agradecer A todas as pessoas Que fizeram parte disso Essa live vai ficar gravada No meu canal Quero agradecer Aqui os proprietários Da residência Que eu estou aqui Na meia praia Praia meia Meia praia Tá bom Juliano A dona Sônia Gente Vai passar Tá bom A toda a equipe Ricardo Isabel Piland Manda um beijo Manda um beijo Pro café Pro café da manhã Fica um mês Aqui nessa residência Finíssima Finíssima Olha lá Gente Olha eu fazendo Vocês estão passadas Que da beleza Né Tô aqui Gente Tô terminando Essa live Obrigado a todos vocês Um beijo Um queijo Ah meu livro Gente Olha Eu vou mandar depois Viu Juliano Vou mandar Pra você Autografado Pra você Pra sua mãe Porque eu saí Tão doido De São Paulo Na hora de eu Entrar no No meu helicóptero Eu acabei Esquecendo os livros Tá bom Gente Vamos finalizando Um beijo A vocês E amanhã Tem uma live Aonde Aldenir Na pousada dos ingleses Na pousada Dos ingleses A outra palavra A chapa Tá frouxa Não tá dando Pra carregar Ingleses Beach Lá do Daquele Daquele menino Do Miguel Do Florianópolis Tá bom Hoje eu vou Pra residência Do Beto Do Wellington Vamos Piscar Um jantar Que só Oi Quem Marcelo Graminha Meu amigo Beijo A todos vocês Gente Eu não tô enxergando Que eu tô sem óculos Eu vou ficar aqui Um pouquinho Nessa piscina Nessa Hidro Nessa casa Nesse apartamento Maravilhoso E manteremos contato Se eu voltar ao Brasil Tá bom A vida de vocês Tá difícil A minha também Gente Eu não tô em casa Um beijo Toda essa live Vai ficar gravada Não deixem De me seguir No meu canal Tá bom Dá um like Lá nos meus programas Dá uma curtida Me sigam Gostou Dá um like Não gostou Dá um like Também Vá 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 Obrigada Pelo vídeo Que você editou Tiago Verre Meu amigo Espero que você Fique bem Caio A toda equipe Como chama aquele Outro Magrinho Que tá lá no apartamento Cadu Todo mundo Ricardo Guerba Esse menino Patrick A nena Que tá sempre Na minha sessenta Olha Eu tô de trança Tá bom Um beijo Gente Manteremos contatos Tá bom Quiser adquirir meu livro A chapa Meu livro Entra lá no direct Tá bom Vou ter que deixar vocês Um beijo Tchau Encerrar Olha Vamos Não pode coisar Como que é Qual é Encerrar o vídeo Né Que tem